Foi pro dia de festa na marina Por que nois tem silicone e fone? Toda na marquinha vê se o seu cartão tem... Cuidado com as minhas! Por que nois tem silicone e fone? Toda na marquinha vê se o seu cartão tem... Hã? Foi pro dia de festa na marina, no barco só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se bancar Foi pro dia de festa na marina, no barco só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se bancar Porque nós tem silicone, iPhone, toda na marquinha Seu cartão tem clone, iPhone, cuidar do cachorro Porque nós tem silicone, iPhone, toda na marquinha E aí né, Welsh, seu cartão tem clone, iPhone, cuidar do cachorro E aí, Welsh, seu cartão tem clone, iPhone, cuidar do cachorro E aí,向 inclusive, aconteceuϊ onde são igual, cuidar do cachorro Vem a ver se o seu cartão tem com a mão Porra, não tá chegando Bebe, bebe, bebe